MÚSICA Tudo bem, ele quebrou, o vagabundo quebrou um quadradinho aqui Mas enfim, tá aqui ó, nossa Nossa rede de pesca De catar coisas Aqui tá faltando uns pedaços O problema é o mais incrível que parece, galera O problema é o plástico Mas, vamos lá Aqui tem receitas, frutas Aqui tem as comidas As carnes, eu acabei de comer muito Porque tava numa operação aqui de Rasga tudo, pega tudo, deixa nada Aí peguei tudo E agora, galera O objetivo é começar a pegar animais, tá Mas pra gente ter animais A gente vai precisar Fazer o... a arma Primeiramente a arma Esse aqui ó Lança redes Ok, precisa de dois Um metal, plástico e sucata Plástico Sucata Esse aqui E... É, esse aqui Tá, criamos Agora o lança Precisa de pó Precisa de pedra E precisa de corda É... corda Pedra E botar aqui Tá, vou criar um, dois, três Aí O que que tá faltando corda ainda? Fazer corda aqui Vou fazer um monte aqui ainda É que tô aqui mesmo Fazendo corda aqui pra deixar a reserva Nunca mais faltar Beleza Tá, tá, tá Acabou Falta pedra Caraca, pedra? Tanta pedra assim? Beleza, fiz oito Eu matei um monte de peixinho lá, galera Do caramba Aquele peixinho Aquele peixinho amarelo Eu fiz muitas paradas em várias ilhas E acabei pegando um monte de peixinho aqui Tá, é... Deixa só botar as coisas de volta aqui É... Metal aqui Que eu não gosto de ficar andando com as coisas, galera Depois que... Como é aquela surra aquele dia É... Nunca mais quero andar com um monte de coisas Aqui o plástico era pra ficar aqui Beleza Esse aqui Deixa aqui É... Comer Comer Eu ainda tenho que fazer outra de água, galera Eu quero fazer outra Pra... Pra ter sempre água reserva Se bem que... Bom Vocês entenderam, né, galera Eu gosto de reserva aqui Mas que a gente vai começar a fazer plantação e as coisas Bom Pegaram o bicho A gente vai pegar Agora Precisamos subir, galera Subir Pra subir Precisamos de um monte de pregos aqui Deixa tudo aqui no inventário, por favor Temos bastante madeira aqui pra fazer Que eu tô parando todas as ilhas e pegando as madeiras É... Então vamos pegar o martelo Então mesmo Tenho tudo certinho, galera Aqui Todas as coisas estão certinho aqui Tá Plástico E... Plástico Não Não Plástico Papo Plástico Sacanagem, cara Bom Onde que a gente vai poder começar É... Botar a nossa subida, galera Eu não quero Cobrir Não queria cobrir Ah, dá pra ter pra cobrir, galera É... É bom eu colocar os pilares Que depois a gente não vai ter problemas aí Interligar as coisas Não podemos cobrir Ah... É, acho que tá bom assim, galera Segundo a dar Vamos ver É... Tá, tá, tá Tá, tá, tá Aqui Pronto Pronto Era pra fazer desse lado Mas tudo bem Se fez do outro lado também Tá valendo, galera É... Tá faltando pilar Ah, já começou a faltar pilar aqui Chato esse negócio de pilar Mas tá bom Então... Como que tu quer construir esse pilar, né Vai ter alguém falando isso Falou o engenheiro Falou o engenheiro Aí que tá bom, né Aqui a gente só aumentar um pouquinho aqui Tá, beleza É... Vamos ver até onde que vai esse negócio Quero fazer um ladinho, galera Agora vai faltar pilar Ô, desgraça Ué, quebrou? Olha Vou te contar aí Esse chatinho aí É um chatinho do caramba Tá Vamos ver onde que a gente tava Mesmo Fazer um pedazinho Pilar aqui Pilar aqui Vai servir, vai servir Tal, tal Temos que ter bastante espaço em cima Ah, como que não, cara Cola um no outro Vai ficar diferente A nossa base agora, galera Vai ficar diferente Vai ficar muito diferente Tá Aqui tá bom Não tem mais madeira Pegar mais madeira aqui Nunca mais me fala que tem falta madeira Vem, vagabundo Se me respeita É... Galera Esse aqui vai ser um problema Vou ter que desmontar ela Ih, mas se eu desmontar já era Vai começar a andar Primeiro eu desmontar no meio do mar, galera Não aqui Bom Já vai precisar de mais pilares É... É... Fazer o que? Gasta, né? Mas é muito pilar, mano Tô achando É muito pilar Vamos tá, galera Acabou madeira de novo? Caraca Eu achando que era rico das madeiras E com uma demora Não vai influenciar esse negócio aqui? Não vai mudar nada? Será? Ah... Parece que não muda nada Parece que não muda nada Mas... Vamos lá Dá pra fazer mais aqui Acho que tá show, hein, galera Acho que tá show Acho que eu vou trazer mais pra cá Só É que tô fazendo pilar junto com... A plataforma Por isso que tá comendo toda a minha madeira Tá É... Aqui tá bom Aqui tá bom Por enquanto Depois a gente aumenta E botar um... Mais escada de outro lado Pra não ficar dependendo de uma escada só Quero fazer uma coisa organizada Pronto É aqui que eu vou botar o... Os nossos... Caraca Já construiu? Metadeira não vai pular, né, galera Só quero deixar cercadinho assim Não vai pular, não Pra botar os bichos aí Ó... Ok Pode deixar ele sufocando, mano Esse aí é o tamanho ideal pra duas ou três Eu acho Tá, tem porta? Tem Mas não quero essa porta gigantesca Aham Isso aqui é mais bonita a porta, né Mas isso aqui é pra casa Não é pra... Estábulo Sei lá Como que a gente vai chamar isso? É... É... Esse aqui tá bom E botar mais um... Negocinho aqui Não, mano Não Mas será que pula? Não pula não, eu acho, né, galera Ó, eu fiz uma coisa diferente, hein Fiz coisa diferente Fiz Não era isso que eu queria colocar É... Cadê? É esse aqui? Que eu tava colocando É isso É... Essa aqui eu vou mudar Tirar Colocar mais um aqui de novo Ok Aqui A gente vai botar os bichinhos Mas Antes tem que colocar a comidinha Ih, galera Vai tá faltando uma coisa, hein Tá faltando Muita coisa Agora que eu me liguei Agora que eu me liguei, galera Cadê o... O negócio da... Da água deles Da comida É esse aqui, ó Plantação Cultiva, grama Alimenta, animais Terra Plástico temos Madeira temos Tem que fazer dois, pelo menos Tá Ô, meu Deus do céu Eu tô massacrando isso Desgraçado, tá, galera Não tô... Eu desço Eu vou meter bronca nele Com arco e flecha E eu mato Eu volto Quando eu tô mexendo Muito saco Mas... Enfim Cadê a terra? A terra tá guardada aqui Tá, fase 2 É... É esse aqui que tá faltando, galera Não temos plástico Não temos parafuso E não temos placa de circuito Placa de circuito Parafuso Plástico não temos, galera Plástico eu vou ter que buscar Placa de circuito É... Plástico atrapalhou, galera Eu não posso sair daqui sem pegar o bicho Eu não posso sair daqui Que derrota Vou ter que cercar a ilha aqui Dar uma volta na ilha Para... Eu posso pegar o bicho E deixar na minha mão Não sei se ele não vai morrer Ih, galera Eu não tô... Mais usando estratégia, hein Estratégia era pra... Estratégia era pra ter comido Bebido antes de... De sair Tem um plástico ali Vamos buscar Vamos buscar plástico Por isso que eu tô com as coisas na mão Pra... Pra ver o que precisa, galera Nossa Plástico pra fazer circuito E plástico pra fazer o negócio Tá Quantos circuitos ele precisa? Um ou dois? Se precisar de mais de um Já era, galera Peraí Peraí Onde que tá? Não Precisa só um Agora doze Plásticos Plásticos Ih, rapaz Bom, vamos voltar pro barco Comer Dormir E de manhã Sai de novo Tem jeito não Como que tá meu equipamento? Tá de boa ainda Não tem jeito Eu não sei se na mão O bicho não vai fugir Podemos pegar o bicho Ficar Botar ele lá É, a gente pode ir Com a mão mesmo, galera Com a garrafa No enquanto É Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Eu tô perguntando e me respondendo Eu tô pensando como resolver o problema, galera Então é isso, galera Vambora A gente começa a pegar os bichos O bicho que tem aqui é uma cabrita, galera Ou seja Ela vai dar solete pra nós Aqui É aqui Fechou É só trazer água, né Bora Vamos ver Primeiro beber, né Antes de passar mal Que ia acabar a água Por isso que eu falei que queria duas, galera Duas ou três Aí, ó Não tem mais água Aí, derrota, né Na moral Vamos dormir Vamos comer e dormir Agora ficou bagunça Não lembrou onde estão as coisas Vai vir atacar? Não Tem que mudar o lugar da cama Fazer um relógio também Pra saber qual hora que é Que horas são Ah, não Tem mais Tem mais Pera aí Dá pra colocar na outra também Aí Agora só encher de novo A gente pode morrer A gente pode morrer em qualquer momento Ainda vamos começar a fazer plantação Viu Plantação aí depois Ai, seu vagabundo Só é Só é, cara Tá, martelo Garrafa Terra Vamos com o equipamento certinho Vamos com o equipamento certinho, galera Vamos embora Aí A gente pode colocar ele lá Depois a gente faz aparelhozinho Pra ele comer Enche de água Didi Eu acho que eu vi um por ali Uma cabrita por ali No princípio Onde a gente pega a cabrita Cara O primeiro tiro vai ser ruim Porque eu não sei como que é Eu vou perder o primeiro tiro Eu não queria, mas Oito Oito tiros Procurando Onde que tá cabrita Eu vi uma por aqui Ou ali Não aperto Se eu não estiver perto Eu vou ter que subir Mas eu tenho certeza Que eu vi uma por aqui, galera Deve estar passeando Caraca, hein Tava por aqui Cadê, cadê Parei que tinha uma em cima Vamos ver como que a gente vai pegar Peguei De primeira Foi boa Colocar o nome Bonitinha Cabrita Bonitinha Relaxa, relaxa, relaxa Vou te levar Uma casa nova Sua nova casa Toda bonitinha Relaxa Confia Você vai com a gente Vai demorar Com a gente Só não pula O murinho Respira Ih, o tubarão Tá esperando nós Confia 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 Pula Pula Tubarão Eu vou descer Eu vou te matar Só porque Tentou matar Minha cabrita Cadê ela? Pronto É que precisa de água Acho que não, né Não vai pular não, né Fica na moral Não precisa de água Não, cara Eu acho que não precisa de água É, o plástico Tá Eu acho que tem Outra cabrita Mas já tá bom, né Pra começar Estamos indo Qual direção? Tem que ir na direção certa Galera Será que vai sair? Sai, mas demora Sai, mas demora Sai, sai O vento tá pra lá Ó, encostei bem Essa vez, hein Galera Encostei direitinho Pra gente poder Navegar E bora Pegar uns plásticos Aí Arrumar o barquinho Aqui Calma aí Então, esse aqui Vai pra próxima Ilha Grandona Aqui Martelo Pra arrumar as coisas E as madeiras Ai, cara Ó, irmão Meu Deus, né, cara Chato do caramba Já destruiu Um pedaço Tchau Tchau, Ilha É Eu não sei o que Eu vou botar pra fundir Aqui, mano É areia, areia Não, areia não precisa Eu vou fazer o negócio Da água Agora Mas plástico Não temos Bora Acelera aí Por que que o vento Tá meio que de lado Eu não vejo a hora De fazer o motor, galera Na moral Não vejo a hora De fazer o motor Tá vivo o negócio Aqui Tá de boa Tá de boa, hein Isso aqui dá leite, né, mano Pode comer Pode comer Fica à vontade Boa Plástico Tá chegando Como que tá o vento Na direção certa Eu botei uma bandeira Aqui, galera Pirata Tá É que eu gastei Muito plástico Na área de Tem uma areia Pra lá Tem uma mini areia Não vou Não vou não, galera Agora Vou focar No Loot De Ah, cara Essa aqui Vou ter que reconstruir Não tem jeito Tá precisando Plástico Mas É Defesa Do Da nossa rede Aqui É importante É isso Vou coletar Uns plásticos aí Depois a gente faz A maquininha Galera Bom Seguinte Eu acho que já juntei O tudo, hein Eu acho que já juntei Tudo Vagabundo Vagabundo, hein Vou botar um plástico Caraca, tô dando de cara Com uma ilha Tô dando de cara Com uma ilha Mas não é das grandonas, não Olha aqui Eu matei de pássaro aí, galera Vou falar pra vocês Queima até de pássaros Nas ilhas aí Tá Agora dá, né Falta a sucata É isso É isso GG Pera aí Aproveitar Como é só profissional Olha só Eu consigo pular Ô, sai daí Cabrita Aí Cheinho Cheinho, galera É cabrita Tudo bom? Eu não sei nem como Que pegar o leite dela, galera Será que a gente para naquela ilha? É bom parar, né Já reabastecer a nossa madeira O metal Essa rede é braba, galera Sei lá Essa Agora Essa vela aí, galera Não Tá me agradando, não Esse aqui mais para frente A gente pode fazer o motor Mas isso aí Depois da Da ilha, né Já vamos ter que Começar a focar no No radarzinho Eu vou fazer um relógio, galera Calma aí, rapaz Tem que se aproximar Mais aí Bora Se aproxima mais um pouquinho Os produtos aqui Estão de boa Vou esperar chegar na ilha Aqui Esse sabe como que Ai, mano Não é possível Pera aí Ok Eita Galera Como é que eu tenho comida aqui Não vem com esse papo, não Tem que dar uma pescada, hein Pescada braba, hein, galera Eu não queria usar Esse produto Porque talvez a gente faça a receita Depois Nem esses aqui Vou usar só os peixes Aqui Vou botar esse peixe para cozinhar E vou pescar, mano Pera aí Deixa eu dormir primeiro Operação pescar, galera Ok Já lutei tudo ali Já peguei um monte de metal Um monte de cobre Um monte de coisa Madeira É Tá na hora, galera De começar a pensar no Mas será que temos plástico o suficiente Para começar a fazer eletrônicas E fazer antena É Plástico que não temos Então Objetivo Zarpar Daqui E coletar o máximo de plástico Plástico está um problemão, hein, galera Acho que eu vou mudar essas fornalhas daqui para cá, ó É isso que eu vou fazer Mudar a localização das fornalhas Ou pelo menos juntar elas No mesmo lugar que ficou Assim, ó É isso É, assim está melhor Colocar a tábua Colocar a tábua Tem que aumentar aqui Mas não temos plástico Para aumentar, né Fazer o quê É isso É isso Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão Vamos lutar mais Encher o inventário de novo E próximo episódio A gente começa a fazer antena E procurar as ilhas maiores Talvez Tentar pegar um lhama, né Para ter Para ter Lã Lã é com ela ou não é Não é Lã é com lhama mesmo Tamo junto, galera Grande abraço Deixar o likezão Se inscreva no canal Se você não é inscrito E seja Feliz Transcrição e Legendas por Querida Criança